Olá, bom dia, bom dia amigos, bom dia galera dia 30 de setembro de 2024, 11 horas e 45 minutos em Brasília, 30 graus 160 dias sem chuva no Distrito Federal, amigo e hoje eu estou na cidade de Samambaia, Samambaia, Distrito Federal QS 406 de Samambaia Perda de sinal, GPS No dia 30 de setembro, é comemorado o dia do coração É o dia mundial do coração Cuide do seu amigo E cuide do coração de quem está próximo de você QR 404 Aqui amigos, foi aonde surgiu As primeiras casas de Samambaia Foi na quadra 406 Samambaia foi fundado em 25 de outubro de 89 De 1989 vai completar 35 anos E aqui foi as primeiras residências As casas da X Que o governo fez Para o Perda de sinal, GPS Os funcionários Dos correios Fizeram as primeiras casas Na quadra 406 E também As primeiras moradias Só que Não regularizado Mas Foi no setor de mansões leste Samambaia já era regularizado Aqui era uma grande chacra Nos anos 80 E o governo Joaquim Roriz Formou essa bela cidade Foi fundado em 25 de outubro de 1989 E aqui amigos Eu estou na QR 406 Aí pra vocês Curtirem Um pouco de Samamba City No conjunto 10 Da 406 Aí pra vocês No dia do coração Samamba City Com seus 200 mil habitantes Incluindo eles Edilio Andrade E Edivan Ferreira Aqui eu já deixo meu abraço Aos gardenas Cheguei na comercial Que divide 406 e 408 Aí pra vocês Beleza Amigos Aproveito O vídeo Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Das cidades Conhecer um pouco Do Distrito Federal Inscreva-se no canal É de graça E olha que não vai Encher o seu celular A memória do seu celular Os vídeos Não tem vírus Valeu Pequeno vídeo Só pra vocês Conhecerem um pouco Da 406 De Samamba City Aonde surgiu As primeiras residências As casas Dos funcionários Dos correios Na QR 406 Valeu Já cheguei na avenida O vídeo foi só Pra manter o canal Atualizado E os Não o canal Mas Quem assiste os vídeos E conhecer um pouco Do Distrito Federal Valeu Um abraço Foi só Pra deixar um salve Aí pra vocês Valeu Um abraço Fui No dia do coração Até a próxima Tchau 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 Tchau